Moradores de comunidades isoladas após o rompimento da mina 18 em Maceió aguardam ainda a realocação e principalmente a indenização. Vamos então até Alagoas falar com o Maílson Franklin, que tem mais atualizações sobre esse caso pra gente. Maílson, bom dia. Bom dia, Lívia. Bom dia a todos. Ora, ontem aconteceu uma reunião no Palácio do Governo que foi presidida pelo governador de Alagoas, Paulo Dantas. Ele que convocou a população dos bairros afetados, as vítimas da Braskem, esses moradores do bairro do Pinheiro, Bonfarto, Mutange, as pessoas que foram afetadas diretamente com a mineração, com a extração da salgema feita pela Braskem. Nessa reunião, representantes da prefeitura também aqui de Maceió estiveram presentes e houve, além do governador e representantes da prefeitura, municípios, 11 prefeituras que fazem parte da região metropolitana de Maceió. Os prefeitos, eles participaram dessa reunião no Palácio do Governo. Eles assinaram uma carta aberta, uma carta de Alagoas, que cobra a indenização urgentemente da Braskem para os municípios e para essas pessoas que foram vítimas da Braskem. A milha 18, ela se rompeu, houve um rompimento no domingo à tarde, houve um dano, inclusive, nessa região da Lagoa. O Ministério Público Federal, inclusive, foi feito um acordo no ano de 2020, esse acordo firmado entre a Braskem, e uma das cláusulas estava previsto o possível rompimento dessa mina. Então, como houve esse rompimento dessa mina, o Ministério Público Federal notificou a Braskem para que ela apresente, no prazo de 90 dias, um estudo, através de uma empresa, apresente esse estudo do impacto ambiental devido ao rompimento dessa mina 18 na Lagoa Mundal. Hoje está acontecendo, vai acontecer daqui a pouco, às 9h30 da manhã, em Brasília, uma reunião com o Presidente da República, o Luiz Inácio Lula da Silva. Estarão presentes nessa reunião o governador de Alagoas, Paulo Dantas, o prefeito de Maceió, João Henrique Caldas, o ministro dos Transportes, Renan Filho, e o presidente da Câmara dos Deputados, Arthur Lira. O objetivo dessa reunião é tratar a situação da Braskem, aqui em Maceió. Pedir providências, pedir apoio, inclusive, do governo federal para traçar algum posicionamento em relação a essa situação que Maceió está vivendo devido ao rompimento dessa mina 18. O equipamento que monitora, que estava monitorando a mina 18, ele acabou sendo engolido pela água devido ao rompimento no sábado. Então, as imagens dá para perceber que quando houve esse rompimento, a água acabou tomando conta da parte daquela faixa da areia onde era o antigo campo do CSA, no bairro do Mutante. Mas, de acordo com a Braskem, outro equipamento já foi substituído, já foi colocado no local para monitorar as outras minas. São mais de 30 minas que foram abertas pela Braskem estava com risco iminente a mina 18 de colapsar e no domingo houve esse rompimento. Então, está essa expectativa muito grande aqui em Alagoas, em Brasília, dessa reunião com o presidente Lula, o prefeito e o governador para traçar definições a respeito da Braskem sobre o seu posicionamento, sobre a sua permanência aqui no estado de Alagoas. Eu volto a estudo. Muito obrigada mais uma vez. Mailson Franklin, diretamente de Maceió, em Alagoas. Bom trabalho, viu? E até a próxima. Agora, José Maria Trindade, o Mailson trouxe aí no finalzinho das informações que ele estava trazendo para a gente essa reunião que Lula vai organizar, que já está organizando, e que vai colocar na mesma sala de reuniões Lira e Renan Calheiros, João Henrique Caldas, prefeito de Maceió, e Paulo Dantas, governador de Alagoas. O que esperar, o que deve sair dessa reunião, além dos possíveis atritos? Pois é, olha, lá no final dos anos 50, um grande escritor mineiro, Mário Palmério, mostrou em Vila dos Confins, que é um livro compêndio ali sobre as eleições do Brasil, a disputa de coronéis e o mando político. E de lá para cá, veja bem, de 1950 para cá, a história é a mesma, o livro está atual. É uma briga de coronéis. Existe em Alagoas uma disputa entre os novos, que estão chegando, e os novos sempre chegam na política com muita força, e os antigos que querem manter o mando no Estado. E é isso que foi trazido aqui para o Congresso Nacional e agora para a rampa do Palácio do Planalto. Renan Calheiros, querendo instalar a todo custo uma CPI, e deve instalar, convenceu parte importante dos senadores, mandou vídeos e tal, conseguiu o número de assinaturas e ameaça ir ao Supremo Tribunal Federal, trazendo essa disputa de Alagoas, do velho contra o antigo, para o Palácio e para o Congresso Nacional, através de uma comissão parlamentar de inquérito, que é um instrumento poderoso do Congresso Nacional. E agora Lula leva para o Palácio exatamente essa disputa, colocar frente a frente Renan e o Arthur Lira, o presidente da Câmara dos Deputados, e todos dizem, gente, essa CPI funcionaria muito melhor lá na Assembleia Legislativa. O objetivo é constranger o jovem prefeito JHC, exatamente nessa tentativa de fazer uma investigação aqui no Congresso Nacional. Política pura e política regional sendo ampliada para o Congresso e Palácio.